Black Ops 2 Mas se eu achar um hacker, o vídeo acaba Fala aí, aqui é o Dabuz e vocês estão vendo o mesmo vídeo Dessa vez, mais um vídeo de Black Ops 2 E eu tô na minha visitada anual no Black Ops 2 Tipo, acho que todo ano eu faço um vídeo Tipo, BO2 2019, BO2 2018 E esse aqui foi um pouquinho mais cedo Não deu nem o 1º de janeiro, eu quis gravar antes mesmo By the way, eu vou gravar um vídeo real depois que eu gravar esse aqui Porque esse aqui não contou, velho Acaba bem rápido, né, beleza Mas na verdade, porque BO2 tava trade no Twitter Gringo, e eu falei Por que não gravar BO2? Então, tamo aqui, mano Tamo na porra do BO2, velho Deixa o like agora, pelo amor de Deus Tem 2.468 pessoas jogando Xbox nesse momento Até que eu pensei que ia ter menos, sinceramente Porque o jogo tá tudo FUDIDO Eu vou tentar acertar um trickshot, mas eu duvido que eu acerte Tipo, eu realmente duvido pra caralho, entendeu Eu tenho que dar muito acerte Mas, quem sabe Até postei meu primeiro 1.080 na RAID no Twitter Como vocês podem estar vendo na tela aí É meu trickshot, um dos meus trickshots favoritos, né Porque eu tenho Windows Shot e essas coisas também Mas, ele é da hora Se você já era inscrito no canal quando eu acertei esse trick Comenta aí, porque você é lenda, cara Você é old Não tão old assim, porque eu postava antes disso Mas, você é old Enfim, mano, eu vou tentar achar um lobby de FIFAREL aqui E eu duvido que ache um lobby brasileiro Provavelmente eu vou ter que procurar gringo Mas, vamos ver o que dá Hum, achama um brasileiro, cara Lopes e Lucas Se é o Lopes ou o Lucas, eu não faço ideia Porém, achama um brasileiro Ai, mano, eu não sei hacker Não sei hacker Não sei hacker Hum, hum Hum, não sei, mentira Pode ser que eu não sei hacker Ah, é muito estranho esse jogo, velho Pelo amor de Deus, mano Ai, meu primeiro kill depois de 97 anos E eu tô com 3 barras de gringos aqui Não, que eu estou surpreso, mas, beleza Nunca que eu... Nossa, se não pegou esse tiro Ah, 3 barras ali Tá... Tá um fire Bom, esse lobby parece que tá limpo, pelo menos Eu não vi ninguém usando hack Ninguém com e-bote Então, é Pelo menos isso Eu só queria minha balistinha de volta, mano Eu tô level 41 Falta 2 levels pro balista Não aguento mais, mano E não, eu não vou fazer um lockout Não tenho retardo mental Pegar na raça o bagulho E... É, isso aí, mano Nossa, errei esse tiro, mano Eu nunca errei esse tiro, velho Puta merda Eu tô muito enferrujado Mas logo eu acostumo já Oh... O que mais quer, o que mais quer, o que mais quer Vai nascer aqui? Tô ligado que vai Ele correu pro lado Porque ele é ruim Nossa, esse que spawn é esse? MW? MW? Alô, alô, oi Nossa, mais um, mais um, mais um Desculpa Nossa, se eu pegar um clipe assim, velho Varado, cara É ser nice, demais Tô me recuperando a mira já Não demorou muito, não Um... Não importa, mano Pode passar 97 anos O BO2 ainda vai ser uma delicinha de jogar, velho Muito bom, mano E eu não tô vendo nada Beleza Matei... Não, o que? O que? O que? O que? Ai, meu Deus Eu tenho que agradecer pra caralho esse jogo, né Porque foi basicamente ele que criou o meu canal E... É, o BO2 é foda pra caralho Não tem jeito Ah, no... Nossa, ele morreu ainda É muito ruim, velho Puta Meu Deus do céu Destruí a família do cara É horrível, mano Pelo amor de Deus Eita Ah, não, cara Me chamaram de hack, velho Obrigado Mas eu acho que um quickscope normal Não é muito difícil de fazer, não Ah, tá Pois é, ele tava de hack Foi meio estranho, ele Mas ele tá varando o cara Esse jogo tem que suspeitar todo mundo De usar hack Porque ele... Tá uma desgraça Ensign killer CMS Vamos ver Estou curioso É tu mesmo? Hum... Fica a questão aí Falar não Porque se ele me conhece Ele sabe que eu vou falar não Sempre que me perguntam Então, ué Vou mandar o não Pra ver o que ele fala Beleza Vamos ver o que ele falou Aqui O meu jogo tá infartando Enquanto isso Deixa eu dar uma olhada Até... Ai, ai Mas ele sabe, velho Puta merda Meu Deus Eu não fiz isso com você, velho Você não deixou fazer isso, mano Puta merda Caralho, velho Coitado Calma, deixa eu pegar essa baliza do chão Sai, sai Que isso, mano O cara é do TCE Me conhece, aparentemente Deve ser fake do TCE, né Um cara campeonando aqui, ó Se liga Ó, chega aqui, ó Calma aí, calma aí Chega na mocoia Ah, não vai dar certo Aqui deixa eu varar esse bosta Não tá dando pra varar também Triste a vida Tá pra subir ali? Eu não... Ele tá ali, mano Calma aí, eu vou destruir ele Calma aí Eu não tenho feito sonhos, né Eu sou idiota Hum Eu sou desu Deixa eu virar Vamos lá Deixa eu virar Deixa eu virar Obrigado.